E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês o vídeo pra gente mostrar a gameplay oficial do UFL, tá rapaziada? Infelizmente eu estou gravando esse vídeo antes porque eu não vou ter tempo de entrar em transmissão ou fazer qualquer coisa ao vivo junto com vocês, tá rapaziada? Porque infelizmente alguns compromissos apareceram, então eu estou gravando esse vídeo antes e por isso que eu vou mostrar pra vocês a gameplay, eu vou juntar com esse vídeo que eu estou gravando de introdução vou mostrar a gameplay, eu ainda não vi ela, tá rapaziada? Eu vou ver junto com vocês e amanhã eu vou trazer uma análise mais aprofundada pra falar sobre tudo que foi mostrado quanto a ela, tá rapaziada? Vou mostrar pra vocês, daqui a pouco, vou mostrar pra vocês agora a gameplay mas lembrando, rapaziada, quem pode deixar aquele like pra dar aquela fortalecida e se inscrever aqui no canal porque eu vou trazer todas as informações, amanhã eu vou trazer uma análise um pouco mais aprofundada vou ver com mais detalhes essa cena de gameplay e eu vou falar pra vocês o que eu senti que tá bom, o que eu senti que tá ruim e sim, vai ser uma análise 100% sincera, tá rapaziada? do jogo, lembrando que vai ser free to play, eu vou trazer mais informações no vídeo de amanhã então, mano, deixa aquele like, se inscreve no canal, rapaziada lembrando também que esse vídeo é um patrocínio da OneFoot se você puder dar essa moral pra gente, mano, baixe aqui o aplicativo no primeiro link da inscrição nele você pode ficar por dentro de todas as notícias, acompanhar lança a lança de futebol de todas as partidas, tanto dos campeonatos estaduais que estão se iniciando nessa semana quanto dos campeonatos europeus, campeonatos sul-americanos, campeonatos continentais e qualquer outro eu vou falar que além de você poder ver todas as notícias do mercado da bola você também pode acompanhar lance a lance de tudo o que acontece no esporte mais querido do mundo então, cara, se você não tem OneFootball, baixe aquele link na inscrição que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e agora, sem perder tempo, bora lá mostrar essa grande gameplay pra vocês A future where there is online football for all A future where free to play means fair to play A future where you can choose from your favourite players and they actually play like them too We create our own clubs and manage every stage and every detail of their journey We compete in matches where skill is always the deciding factor Experiencing moments of exhilaration deflation and elation that every true football fan can relate to We overcome challenges taking on new opponents and old rivals We propel our clubs to incredible heights Attracting star players and nurturing new talent As we create our ultimate footballing line-up to take on all comers and let the world know what it really means to be the best This is what the future of online football looks like And how do we know? Well, we built it And it's time for you to join us UFL is coming when it's ready In 2022 In 2022